A Defensoria Pública de Sergipe vai realizar mutirão para reduzir o número de casos de filhos e filhas sem pais reconhecidos. A ação vai acontecer no próximo sábado na Central de Atendimento da Defensoria, localizada ali no bairro Jardins. Quem vai trazer mais detalhes sobre esta notícia é o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius, boa noite. Olá, Givan, muito boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Pois é, Givan, é a segunda edição da campanha Meu Pai Tem Nome, né, que está se integrando aí a Ser Pai é Legal, que já tem aí uma longa trajetória, uma média de 10 anos sendo desenvolvida aqui no nosso estado, proporcionada através da Defensoria Pública, que está se unindo aí no próximo sábado, nessa união de forças da Defensoria Pública Nacional, para estar aí distribuindo uma série de serviços para toda a comunidade sergipana. Aqui comigo está a Isabela e a Silvia Peixoto, a Defensora Pública, para falar para a gente nesse primeiro momento, doutora, como é que vai funcionar essas atividades do sábado agora, né, das 8 às 1? Exato, boa noite, Vinícius, boa noite, Givan. Então, Vinícius, cerca de 500 crianças são registradas por dia no Brasil, sem constar o nome do pai. Então, assim, esse dado vem crescendo a cada ano. Então, buscando regularizar essa situação, né, esclarecer a população sobre essa questão dos direitos dela, é que as Defensorias Públicas se uniram nessa ação concentrada que vai se realizar sábado. A Defensoria de Sergipe já conta com o projeto Ser Pai é Legal, que oferece esse exame de DNA gratuito e todo esse estímulo para o reconhecimento da paternidade. Mas agora, nessa edição de sábado, será com o projeto Meu Pai Tem Nome, que é uma edição nacional, como você disse. Então, todas as Defensorias do Brasil estarão realizando, agora no dia 19, esse projeto buscando diversas formas do reconhecimento de filiação, seja biológica, através do DNA e até mesmo da filiação afetiva, Vinícius. Para quem tem interesse em estar participando desse mutirão agora, no próximo sábado, tem que levar algum documento específico, porque a gente sabe que tem muito documento que é necessário para dar entrada em um protocolo como esse. Exatamente. Então, assim, nós teremos esse serviço do exame de DNA gratuito. Importante frisar que tem que ser voluntário, tanto a criança, a mãe e o suposto pai tem que comparecer, não tendo o nome do pai no registro, é o primeiro requisito, e o pai tem que comparecer voluntariamente, certo? Então, porque é uma extrajudicial, por parte da conciliação e mediação da Defensoria Pública. Então, a gente faz dessa forma que acontece o projeto. E deve portar RG, CPF, comprovante de residência. Lembrando que, para ser atendido pela Defensoria Pública, o usuário tem que ter até três salários mínimos de renda líquida. E um dos assuntos que é muito questionado, eu acho que deve ser muito procurado também, através da Defensoria, é a questão da pensão alimentícia. Vocês vão estar também viabilizando alguma comunicação no que diz respeito a isso? Exatamente. Então, todas as questões relacionadas à filiação vão estar sendo oferecidas nesse dia. Então, teremos também a gratuidade para as segundas vias de certidões, de nascimento, casamento, óbito. Teremos brinquedoteca para as crianças. Estaremos lá com o nosso setor de psicologia, que está junto com a gente nesse projeto, desde sempre, para poder humanizar e trazer leveza a essa questão. E orientações jurídicas em geral, seja nessa parte de pensão alimentícia, divórcio, ou qualquer coisa, a Defensoria vai estar de portas abertas para lhe atender. E também estaremos realizando sessões de mediação e conciliação, porque a melhor forma, a cultura da paz, a melhor forma de resolver questões como essas, que envolvem família, é conversando e dialogando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar fazendo um convite, será no próximo sábado, lá na Central de Atendimento da Defensoria Pública, a partir das 8 horas. Das 8 às 13 horas. Não precisa ter pré-agendamento, só leve os seus documentos indispensáveis. E caso você não esteja acompanhado, suposto pai, etc., e queira apenas tomar informações, fazer um agendamento, também estaremos esperando por vocês. O serviço não está sendo oferecido, das 8 às 13, na Central de Iva Costa, além do bairro Jardins, na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral. Está dado o recado, muito obrigado por sua participação e parabéns pelo trabalho, está bom? Gilvan, volto com você. Está bem, Vini, obrigado, viu?